Música Superior Tribunal de Justiça não considera abescorpos como meio legítimo para defesa de visitas íntimas em presídio. Em decisão monocrática, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou abescorpos solicitado em razão de portaria do Ministério da Justiça que restringiu o direito de visitas íntimas em presídios federais. O ministro destacou que esta medida jurídica visa combater constrangimento ilegal específico de ato ou decisão que afete o direito líquido e certo das pessoas, com reflexo direto na liberdade de locomoção. A defesa entrou com um agravo regimental contra a decisão do ministro e sustentou que privar o preso de contato físico e íntimo por longo período fere os direitos individuais, além de prejudicar a manutenção dos laços afetivos e a reinserção social. Alegou ainda que o réu possui boa conduta e que o direito não pode ser restringido por presunção de que essas visitas poderiam ser utilizadas para repasse de mensagens de líderes de organizações criminosas. Ao analisar o processo, os ministros da quinta turma confirmaram a decisão do ministro Reinaldo Soares da Fonseca e destacaram que o abescorpos não tem a função de proteger o direito à intimidade. A decisão foi unânime.